Senhor presidente, para a comunidade que está em casa nos acompanhando, esse pedido de informações, a importância dele, vamos recapitular lá em fevereiro de 2018, na primeira quinzena, onde cerca de 100 guardas me procuraram para que a gente pudesse dar andamento a um abaixo-assinado por cerca de 80% da guarda municipal que assinaram uma série de reivindicações solicitando que a gente intermediasse com o prefeito, na época, o primeiro secretário que passou na secretaria e que não tinha o diálogo com eles, umas reivindicações, enfim. Chamei o vereador Ediolay Friço, que estava presente, a sua assessoria, daí estava o vereador Renato Oliveira, e aí nós encorpamos a luta, fomos, vereadora Paula Iores, conversar com o então secretário, o segundo secretário, fez um monte de promessas para nós, vereadores, o Pacheco, na época, não aguentou, pediu para sair. Aí, então, eu estava presente no dia 2 de maio deste ano, e aqui mostra as imagens do telão, que é o cerne da questão também que nós estamos discutindo, hoje, esse requerimento, onde foi feita uma manifestação no saguão da prefeitura. E a gente sabe que a Constituição Federal diz que a manifestação é livre, e não foi feito nada de errado naquele momento. Estão tentando cercear o direito da livre manifestação. Qual foi a afronta que eles fizeram, guardas municipais, naquela oportunidade? É o direito de se manifestarem. E eu estava lá, como as fotos registram, e vi tudo. E foi uma mera tentativa de entregar alguns documentos da Assembleia que teve minutos antes. Uma Assembleia Geral da Guarda Municipal, ocorrida no Sindicerve, legalmente autorizada e amplamente divulgada, essa Assembleia, aonde saiu uma carta reivindicatória. O que eles tentaram é um contato direto com o prefeito que estava lá no gabinete para entregar essa carta reivindicatória. Eles não queriam nada mais que isso, foram lá, ainda para conversar com o prefeito. Agora, o prefeito acusa que é uma manifestação afrontosa e ostensiva. E só porque eles querem ouvir do prefeito o que eles têm para a Guarda Municipal, o que o prefeito está fazendo é um assédio moral a esses servidores, a esses trabalhadores, querendo intimidá-los a não se manifestarem. E eu estava lá, colegas vereadores da Comunidade Caxias. Não foi nada além do que um simples diálogo. O clima de animosidade na Guarda Municipal está grande. O secretário não se apresentou até agora, até esse presente momento, ele não se apresentou para a Guarda Municipal. A Guarda está clamando por trabalhar nos nossos bairros, nas nossas praças e parques, em frente às nossas escolas. Porém, a Guarda está sendo depreciada. Eles estão acabando com as ações da Guarda Municipal. E qualquer Guarda que se opõe ao governo, eles estão abrindo sindicância, como foi agora, está na página 7 do Jornal Pioneiro, hoje, relação insustentável. Guerra de sindicâncias. Procedimentos apontam contra a Guarda, secretário e diretor executivo. Só que sabe o que é? No dia 2 de maio, eu estava lá, lado a lado com a Guarda Municipal, para entregar essas cartas de reivindicações. O prefeito não recebeu, se trancou dentro do gabinete, só que é tudo cercado por câmeras. No segundo andar, aí, do prefeito. Não recebeu a Guarda Municipal, que protege contra, inclusive, como o secretário de Segurança de Saúde disse, que minha mãe queria avançar no prefeito, queria avançar nele, protege até das pessoas não avançarem no prefeito, porque o prefeito não faz as coisas. A mesma Guarda Municipal. Essa mesma Guarda Municipal, que hoje eles sabem, o erro que eles cometeram, que votaram no prefeito, que estava aqui, no dia 1º, aplaudindo o prefeito. A mesma Guarda Municipal. Mas eu defendo a Guarda. Eu defendo porque são trabalhadores e que ganham salário, e muito bem, mas merecem ser valorizados com equipamentos, com viaturas, com coletes, com roupas, com fardamentos, que está tudo esfarrapado, a sopa deles. Eles merecem ser ouvidos. Daí o prefeito não atendeu eles, duas semanas depois, quem que o prefeito recebe? O cachorro da Guarda Brigada Militar e ganhou umas lambidas do cachorro da Guarda Municipal. Ainda tirou umas fatinhas todas sorridentes. Claro, o cachorro é adestrado, tem que lamber, tem que sorrir o cachorro, o cachorro ficou com uma carinha assim de sorriso, para o prefeito. Daí ganhou uma comidinha depois, porque senão o cachorro não ia fazer isso. Então não recebe a Guarda Municipal, mas recebe um cachorro. Então as prioridades estão invertidas. E eu afirmo, hoje na nossa cidade, colegas vereadores, vereadores e comunidades que nos assistem, a Guarda Municipal está sem comando. A Guarda Municipal está sem comando, hoje o secretário não tem respeito do seu efetivo, não estão conseguindo esse diálogo. Então eu afirmo que o prefeito, mas principalmente o secretário, que é o que tem que coordenar a Guarda, não tem essa capacidade de dialogar, de unificar e não consegue o respeito dos seus subordinados. Então eu peço que se o prefeito puder trocar o secretário de segurança, mas principalmente o mínimo, receber ele, já seria de bom tamanho. E, presidente, para concluir, eu estava lendo a sindicância, até eu fui citado na sindicância. Até eu lendo a sindicância fui citado. Será que eu vou me botar numa lista negra, me aplicar corretivo? Até eu, diz assim, os manifestantes, a presidente Silvana Piroli, o guarda municipal de Ames, que acompanha os manifestantes, e também, entre outros, que em um dado momento também houve a presença do vereador Rafael Bueno. Até eu estou na tal sindicância. Vou ter que prestar depoimento. Obrigado, presidente. Encerrando a discussão.